E aí E aí E aí E aí Fica lá na vida E caí Tô lá Então, regresso forte, entendei que tá no Do ratão Pronto aí embaixo A palma é meira E cadê o portão? Muito bem Isso aí, vai de aqui E vai E desceu Fica a chuva Fica boa Fica boa E cadê? Fica boa Fica boa Ginga, gingaê, 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 gingaê Ele faz assim, ó Aú, aú Aú, aú, aú Aú, aú, aú Aú, aú Esse pé aqui Boa, leva a mão na equima Perna na frente E foi Mão lá em cima Boa Boa E já Mão lá em cima Isso só Muito bom O rabo de arraio tem um pé E o rabo de arraio tem um outro pé Mão no chão Levanta a perna E foi Foi Caiu em pé poderosa Isso Rapidamente Abra a perna Em pé poderosa Levanta a perna E caiu em pé poderosa Muito bem As duas peças no chão Dois peças no chão Levanta a perna Vai E caiu em pé poderosa E caiu em pé poderosa E caiu em pé poderosa